Música Certo família, esse é o Tamo Junto e hoje nós estamos aqui no backstage do Punch Decide com a banda Remazion Música Conta pra mim por favor, como surgiu a banda Remazion, por que o nome Remazion? Pô da hora, a banda surgiu na verdade de uma conexão de amizade, de amigos de infância A gente tinha uma caminhada já na música e decidimos fazer aquilo que a gente gostava Que era o Reggae Music, surgiu comigo e com o William e com o Ricardo E a banda passou por várias formações e hoje está nessa aqui A palavra Remazion, que significa palavra falada de Zion, de Sião Ou seja, a palavra falada de Sião, a palavra falada do céu Que bacana! Então vamos dizer que a banda Remazion tem também uma influência do nível espiritual Uma pegada de conexão com Deus mais forte Visível também nas letras das músicas Me fala um pouquinho sobre os trabalhos que já tem da Remazion e o que está por vir Pode crer! Não, realmente a gente busca estar ligado, linkado aí com o diálogo e espiritualidade sempre Com Deus que é nosso guia, nosso mentor, nosso criador E sempre buscando trazer a ideia do amor, do amor ao próximo, o amor à vida Que é o que Deus traz para as nossas vidas E a gente tem um trabalho, nosso primeiro trabalho se chama Sem Palavras, um CD E a gente está vindo aí com um single novo, se Deus quiser logo mais Já está rolando lá na ação já, né? Desafio com o Desafios E hoje, essa formação é a formação inicial? A banda já sofreu mudanças? Como é que é sobre a formação da banda Remazion? Que hoje a gente vê uma banda completa, né? Pode crer! Na verdade a banda já passou por várias formações, né? Quem tem banda está ligado E que é difícil você manter uma pessoa hoje numa banda que não esteja simplesmente ligada ao dinheiro, né? Então essa família que está aqui hoje, eu acho que é a família que já preparou para a gente Que a galera está mesmo vestindo a camisa e tem buscado Mas a banda passou por vários, né? Não teve só um tecladista, mas já teve cinco, né? Olha só! E a batalha há muitos anos aí, a gente está firmando Há quantos anos a banda Remazion está em atividade? Desde 2005, né? A gente está aí no cenário, buscando o nosso espaço Nas dificuldades, mas estamos aí firme, forte e vivo para a galera ver E vamos falar um pouquinho de você, minha linda Que tem essa voz que arrasa A titia Desaúdes é fã dessa gata aqui, viu gente? Vai se curando Me conta um pouquinho, quais as suas influências para você tirar essa inspiração desse vocal forte e feminino? Veio assim muito de influência do Black, que eu gosto bastante do vocal Gosto também muito de reggae, Nat Routes, Bob Marley Gosto bastante também de planta e raiz Então é um pouquinho de tudo, né? Misturado que deu a... É... Pessoal, a gente vai aguardar aqui a banda Remazion nos nossos estúdios Para mostrar um pouco mais esse trabalho maravilhoso E esse foi o Tamo Junto com a Banda Remazion! É pra viver É pra viver É pra viver É pra viver Com reggae nascer a paz Acordar e ver o sol, iluminando toda a aurora Olhar a plantação, e vento verde se espalha A brisa que me deixa no reggae viajar Me leva a jararroca, esse sim é meu lugar É pra viver É pra viver É pra viver É pra viver Pra viver, pra viver com rainha na Xerapa E assim que é, tá ligado? Quem não adianta o coração e não mente vive na paz Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma